Eu sou o poder, amor, chichiquita Quero pra chica, quero chichiquita Chichiquita, lá no luta, quero quitar Lá no chichiquita, chichiquita Bala chachano, chichiquita Quero pra chica, quero chichiquita Chichiquita, lá no luta, quero quitar Lá no chichiquita, chichiquita Bala chachano, chichiquita Chichiquita, sou uma chica, muito bonita E os chocos me assentam, chichiquita Chichiquita, sou uma chica, muito bonita Oi, chichiquita, terá amor Chichiquita, sou uma chica, muito bonita É mais forte que ela é paciente E os chichiquita, sou uma chica, muito bonita Oi, chichiquita, chichiquita Oi, chichiquita, sou uma chica, muito bonita E os chichiquita, sou uma chica, muito bonita E os chichiquita, sou uma chica, muito bonita E oi, chichiquita, que calor Chichiquita, que profunda, com carinho E os chichiquita, que profunda, com carinho E os chichiquita, com carinho Oi, chichiquita, que dolor Ai, guys, look into their eyes She dances all the night, and she plays all right Bye-bye, cha-cha-cha is life Chichichiquita, da quino cha-cha-cha E chichiquita, la bonita Quanto amor, chichiquita, prosíta Para esta chacha aburrida, no pinta Quanto amor, chichiquita, prosíta Eres amor, por del amor, chichiquita Que calor, chichiquita, prosíta Quando tu te mueves carita, no pinta Quanto amor, chichiquita, prosíta Eres sabor, por del amor, chichiquita Amém.